Olá, eu sou dermatologista, colunista do site Dermatologia e Saúde e vou falar brevemente com vocês sobre uma causa de queda de cabelo muitas vezes desconhecida, a queda de cabelo provocada por medicações. Se você está com queda de cabelo, vá procurar o seu dermatologista, leve a ele todas as informações referentes às medicações às quais você faz uso, tanto as medicações que você toma por conta própria como aquelas prescritas pelos seus médicos. Em posse dessas informações, o dermatologista conseguirá avaliar qual a origem de sua queda e se porventura essa queda tem relação com alguma medicação de seu uso, o dermatologista entrará em contato com o médico prescritor para juntos decidirem se há possibilidade de substituição. Se essas informações não forem adequadas, muitas vezes não se consegue um resultado no tratamento da sua queda. No nosso site Dermatologia e Saúde existem diversos artigos de dermatologistas especialistas em cabelo comentando sobre os mais diferentes focos em relação às quedas de cabelo, tanto em relação à causa, como à conduta, como você deve proceder diante de uma situação assim. No que se refere a medicações, nós estamos cada vez mais em uso de medicações de diversos tipos e essas medicações muitas vezes causam queda sem que a gente saiba ou tenha conhecimento. Por exemplo, muitos antidepressivos que são largamente usados atualmente e muitas medicações usadas para o controle de colesterol e triglicerídeos podem causar queda de cabelo, muitas vezes severas, exuberantes e de difícil controle. Então, procure informar-se, leia bastante sobre o assunto, leia nossos textos no site Dermatologia e Saúde e nunca esqueça de levar todas as informações ao seu dermatologista para que ele possa conduzir bem o seu caso e obter um resultado satisfatório.